Música Nesta terça-feira os parlamentares iniciaram a sessão analisando a proposta que atualiza a política estadual do idoso. A proposta do deputado Daniel Librelon prevê a inclusão no texto da garantia ao idoso de assistência à saúde em todos os níveis de atendimento do SUS, como consultas, exames, transferências, internações, procedimentos cirúrgicos e alta médica. O projeto aprovado segue para a sanção ou veto do governador. Os idosos não têm o conhecimento que hoje um jovem tem, que uma pessoa já na sua parte intelectual tem um entendimento no avanço da tecnologia. Os idosos têm a sua certa dificuldade, então é necessário que nessa dificuldade haja um atendimento mais humanizado, com uma explicação mais adequada desde o atendimento da solicitação de exames, de cirurgias, até a alta da pessoa idosa. E pode ser criada no Rio a semana de conscientização sobre o transtorno do desenvolvimento da linguagem. O evento deverá ser realizado pelo governo estadual em parceria com instituições de ensino públicas e privadas, para informar à população sobre a doença e as consequências na vida de crianças e adolescentes. A proposta do deputado Júlio Rocha retorna para mais uma votação em plenário. E passou pelo segundo dia de discussões para o recebimento de emendas, o projeto do deputado Luiz Paulo, que altera o regimento interno da LERJ, para incluir o PEDES, o Plano Estratégico de Desenvolvimento Econômico e Social do Estado, no rol de atribuições da Comissão de Orçamento da Casa. Segundo o parlamentar, é importante que a comissão também possa deliberar e emitir opiniões sobre os projetos previstos em uma peça orçamentária, que é considerada fundamental para o futuro econômico do Estado. O texto ainda retorna a pauta para a votação. Já o deputado Fred Pacheco apresentou a proposta para permitir que escoteiros e o núcleo de bandeirantes possam utilizar territórios e propriedades pertencentes ao governo do Estado para realizarem as suas atividades. Segundo o texto, o contrato para o uso desses locais deve ter no mínimo 10 anos e qualquer construção e benfeitorias realizadas nesses períodos devem ser incorporadas ao patrimônio estadual. A proposta recebeu três emendas e retorna para análise das comissões. A deputada Dani Balbi quer criar o selo Amigo dos Entregadores para estabelecimentos que utilizem o serviço autônomo de entrega por aplicativo. Para a obtenção do selo, o local deve proporcionar aos trabalhadores benefícios como o uso dos banheiros, água filtrada, locais de descanso e desconto de pelo menos 20% nas refeições. O projeto aprovado retorna para mais um dia de votação. Acho importante, no sentido, primeiro de fortalecer a categoria de trabalhadoras e trabalhadores entregadores, depois de, de certa maneira, disciplinar a concessão de qualquer ajuda do poder público para empresas que tenham e apresentem contrapartida social. A venda de bebidas ou produtos em recipientes de vidro pode ser proibida no entorno de estádios esportivos em dias de jogos. A proposta dos deputados Carlinhos BNH e Índia Armelal foi aprovada em primeira discussão. Está proibido de se vender a bebida dentro do recipiente, proibido de entregar o recipiente de vidro na mão do, no caso do cliente, encher a garrafa, tem que encher o copo descartável e entregar o copo descartável. Pelo menos isso aí, a garrafa fica dentro do estabelecimento. Agora, o vendedor ambulante tem que vender, se estiver ali, vai ter que vender lata e cabe à prefeitura, a prefeitura, a ordem pública, a guarda municipal fazer essa fiscalização pra que não aconteça esse tipo de venda e dê mais segurança pros torcedores que vão frequentar os estádios.